Filha, tá assim por quê? Bebeu? Só água, mãe Tira a mão da boca Abre a boca Vira de frente Que água é essa? Água que passarinho não bebe Não, mãe, não Eu já falei que não quero você bebendo, Letícia Mas é sábado, mãe Larga esse copo Limonada só Limonada? Mãe, limonada por quê? Saco Mãe Mãe, tem um forno atando no bolo? O quê? Digo, tem bolo no... No? Forno Tem bolo atando no forno? Tá gritando, é? Já sei Manga E aí, falou com o meu irmão? Falei que eu não quero você de amizade com você da outra Cara, ela é só minha amiga, cara Você não entende? Mano, para com os ciúmes, cara Que isso, cara? Para a foto do cadão É, toda vez isso, cara Sério, se continuar assim, eu tenho que terminar, cara Já não aguento mais você Mais uma foto É, acabou E aí, falou com o meu irmão Bati na bundinha da mamis E aí, falou com o meu irmão a